Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nessa ocasião vamos dar continuidade às informações referentes aqui ao nosso plantão que segue dia após dia com as últimas informações do auxílio emergencial. Temos novamente nesse vídeo informações importantíssimas que colaboram aí para a pressão que vem sofrendo aí o Bolsonaro, tanto o Paulo Guedes em relação a essa prorrogação. Cada vez mais deputados, senadores estão aí pressionando o governo para que volte sim o auxílio emergencial. Antes de começarmos com as informações de hoje, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo porque a informação é importantíssima e a informação também mantém todas as pessoas que estão recebendo o auxílio informadas sobre como anda, em que pé está essa prorrogação. E neste vídeo temos muitas novidades, secretários de 18 estados mandaram uma carta ao Congresso pedindo a volta do auxílio emergencial com urgência nos próximos seis meses. Então, fiquem ligados aqui para as informações, já deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, grupos do WhatsApp, se inscreva no canal e assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação deste vídeo. Então, não saia do vídeo sem clicar no gostei e assista até o final. Vamos então agora para as informações. Bom, então saiu aqui ontem, no final da tarde, no site do Globo, no site da Globo G1, as seguintes informações. Secretários da Fazenda pedem que o Congresso prorrogue o orçamento de guerra e o auxílio emergencial. O grupo é formado por 18 estados e afirma em carta que medidas são importantes para enfrentar a segunda onda que o país está passando. E os secretários sugerem a prorrogação pelos próximos seis meses. É uma informação muito importante também que vem aumentando a pressão cada vez mais por parte de todos os setores para que Bolsonaro e Paulo Guedes de fato prorroguem o auxílio emergencial. Eu já mencionei para vocês nos vídeos anteriores dessa semana, nos dois últimos vídeos, que a pressão está ficando insustentável em cima do Paulo Guedes, em cima do Bolsonaro. E é o que tudo indica também, nos bastidores, Paulo Guedes e Bolsonaro já estão planejando essa volta do auxílio. No momento está sendo estudado qual será a forma da retomada do benefício. Mas então vamos continuar aqui com a notícia que saiu ontem, no final da tarde. Secretários de Fazenda de 18 estados pediram ao Congresso Nacional, em carta divulgada, que sejam prorrogadas medidas econômicas para o enfrentamento da segunda onda da pandemia. No documento, os membros do Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal pedem a renovação do auxílio emergencial do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por seis meses. Então essa informação é importantíssima. Eles pedem essa volta e pedem por seis meses. E para muitos que pensam que isso não pode acontecer, por que eles pedem também a volta do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra. Porque desta forma, o orçamento de guerra não precisou respeitar as exigências aplicadas ao orçamento regular, que impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas. Ou seja, caso seja aprovado a calamidade pública no estado de calamidade pública, o país pode ultrapassar o teto de gastos e com isso não se endividar e pagar o auxílio emergencial por esses seis meses, que é o que está sendo pedido, com tranquilidade, sem endividamento. Segundo o documento, os auxílios pagos ao longo de 2020 foram fundamentais para preservar vidas, empregos e renda e para garantir a continuidade dos serviços públicos, principalmente na área da saúde. E o que eles falam na sua carta em relação a essa prorrogação? Por que ela é necessária? Eles dizem o seguinte, o pagamento foi fundamental para, além de garantir o sustento básico das famílias, impulsionar o consumo e a atividade econômica. Para os secretários, a continuidade da medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome, além de manter o nível de consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. E isso se deve também, pessoal, pelo fato do seguinte, para quem acompanha e para quem é do estado de São Paulo, sabe que no estado de São Paulo, basicamente está tudo restrito, voltou a restrição total, quase que um lockdown no estado inteiro. Poucas partes estão podendo abrir o comércio e afins. A maioria está totalmente impedida, somente funcionando os serviços essenciais. E com isso, é realmente necessário o isolamento. E para se ter o isolamento e que ele seja de fato cumprido, há também a necessidade da pessoa ter um auxílio. E esse auxílio, com certeza, é a volta do auxílio emergencial. Além disso, na carta, os gestores desses 18 estados alertam para a falta de um calendário nacional de vacinação do país. E afirmam que os dados de mortes e da taxa de contágio estão em níveis alarmantes. E aqui temos abaixo a carta que foi enviada na íntegra ao Congresso Nacional. É uma carta um pouco grande, eu vou destacar para vocês os principais fatos aqui que corroboram aí para a volta do auxílio emergencial. Os pontos mais importantes, os pontos que nos interessam. E aqui diz o seguinte, em nosso país vimos o aumento explosivo do desemprego e da pobreza, de modo que o auxílio renda emergencial foi essencial para garantir milhões de brasileiros não passassem fome e que tivessem condições básicas de sobrevivência. Nesse aspecto, o auxílio foi essencial para que estados e municípios dessem continuidade aos serviços públicos, mantivessem o pagamento dos servidores e continuassem atendendo toda a população. Todos os auxílios realizados ao longo do ano de 2020 foram primordiais para preservar vidas, garantir renda e emprego aos brasileiros e evitar o colapso dos serviços públicos estaduais e municipais. E aqui, na minha opinião, uma das partes mais importantes da carta que foi enviada por esses 18 gestores de estados diferentes é o seguinte, lamentavelmente, ao contrário do que esperávamos, a pandemia ainda não chegou ao fim. Ainda não está definido o calendário de vacinação e com a volta da lotação de leis hospitalares e dos recordes de casos, esse início de ano está sendo similar às piores semanas de julho, agosto e setembro. Segundo os especialistas têm ressaltado, e conforme é possível acompanhar pelas diversas mídias, entidades de créditos internacionais recomendam ao país, um dos mais prejudicados do mundo pela pandemia, a prorrogação de auxílios e estímulos à economia. Além disso, a informação que saiu também ontem, também no site da Globo, no site O Globo, é que metade das mães solos que receberam o auxílio emergencial estão fora do Bolsa Família. Ou seja, a grande parte que recebiam a maior quantidade do benefício, que recebiam o benefício em dobro, quando era R$ 600,00 recebiam R$ 1.200,00, quando era R$ 300,00 recebiam R$ 600,00. Grande parte delas, que em tese são as mais prejudicadas, as que mais precisam, estão fora do Bolsa Família. Ou seja, com o fim do auxílio emergencial, não receberão nada. Além disso, novamente o senador aí, Rodrigo Pacheco, candidato à presidência do Senado, informou que está disposto a discutir a prorrogação do auxílio emergencial. Em coletiva que ele divulgou na última quinta, o senador comentou questões que podem entrar na pauta do Senado e a maior, a mais importante, é a prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial vai voltar e não vai demorar muito. Agora, o candidato do Palácio do Planalto, a presidência do Senado, também apoia essa iniciativa, assim como já havia manifestado também o desejo de discutir a volta do auxílio emergencial, o candidato favorito do Planalto, a presidência da Câmara dos Deputados. Se os preferidos de Bolsonaro na Câmara e no Senado estão falando, é porque há mesmo boa chance de o auxílio emergencial voltar, não é, Fernando Nakagawa? É, Colombo. Infelizmente, a realidade está se impondo nessa conversa sobre a Covid, sobre a economia. O mercado financeiro está entendendo com esses sinais dados ali, em Brasília, de que o auxílio volta, sim, em breve, muito provavelmente, nas próximas semanas, porque a realidade está pior do que se imaginava. A doença, infelizmente, avança com mais vítimas e mais mortos no Brasil. A vacinação, como a gente está percebendo, está indo aí aos trancos e barrancos, num ritmo bem pior do que o visto em outros países. E a economia ainda não reagiu com geração de empregos, portanto, milhares, milhões de brasileiros seguem desassistidos em termos financeiros. Por isso, juntando tudo isso com essas declarações de Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo Palácio Planalto à presidência do Senado, e também de Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, indicações de que eles apoiam a volta do auxílio emergencial. O mundo econômico já dá quase praticamente como certo de que o auxílio voltará, até por causa da necessidade. O Arthur Lira precisou se pronunciar nas suas mídias sociais, colaborando com o fato, novamente, de que Bolsonaro e Paulo Guedes já estão discutindo a volta do benefício. Então, essas foram as principais notícias de hoje. Vamos continuar acompanhando aí qualquer informação que saia na mídia em relação à volta do benefício. Qualquer notícia que vier a sair, eu venho trazer para vocês em primeira mão. Então, fiquem ligados no canal. Essas foram as notícias de hoje. E como vocês puderam ver, a pressão em cima do Bolsonaro e do Paulo Guedes aumenta cada vez mais. E qualquer notícia, eu trago, como vocês sabem, todo dia às sete e meia da manhã. Então, fiquem ligados no canal, compartilhem o vídeo ao máximo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, com muita fé e esperança para que o benefício volte para essas famílias que realmente necessitam, que estão em situação de extrema necessidade. Eu me despeço de vocês e nos vemos amanhã para mais um vídeo.